Apesar da influência do El Ninho no clima do país, a estimativa da Safra Nacional de Grãos 2015-2016 é de recorde histórico. O levantamento foi divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O levantamento, feito pela Companhia Nacional de Abastecimento em campo e com imagens de satélite no mês de dezembro, revela que a produção de grãos na Safra 2015-2016 deve superar os 210 milhões de toneladas pela primeira vez. O volume representa 1,4% a mais do que no período anterior, um aumento de 2,8 milhões de toneladas. É uma Safra recorde, tem coisas muito importantes, por exemplo, vocês viram a recuperação de Goiás. Goiás, ano passado, foi um estado que teve um problema de seca sério, agora está recuperando toda a produtividade de Goiás. Então, algumas regiões que assistiram perdas no ano passado estão se recuperando. Então, nesse sentido, o global vira uma Safra muito positiva. De acordo com o levantamento da Conab, o grande destaque da Safra deve ser a soja. A produção do grão deve aumentar 6% e alcançar 102 milhões de toneladas, o que tornaria a Safra 2015-2016 da soja a maior já registrada no país. Para esse engenheiro agrônomo de uma cooperativa de produtores de grãos, a cultura da soja tem características específicas. As pesquisas, tanto pela Embrapa como as empresas particulares, permitiram ao produtor usar toda essa tecnologia, toda essa genética, e fazer com que o Brasil seja um grande celeiro de produção de alimentos. Cada vez mais, as estatísticas mostram que a produção tem aumentado na proporção de 5 vezes maior do que o aumento da área, do que o avanço da área. O uso da irrigação também tem permitido aumentar muito a produtividade de todas as culturas. Isso é muito bom porque, em termos de meio ambiente, faz com que nós não venhamos a desmatar mais outras regiões, e sim tenhamos maior produção na mesma unidade de área como hoje está ocorrendo. A Conab avalia que os efeitos do El Ninho têm afetado as lavouras em algumas regiões do país. Esse fenômeno climático vem provocando um volume de chuvas acima da média no sul e uma redução em áreas do Nordeste e do Centro-Oeste, especialmente no Mato Grosso, o maior produtor da soja no país. Embora a produtividade do grão tenha caído no estado, na média do país, esse índice, que mede a produção por hectare, deve crescer mais de 2%. O diretor da Conab destaca que a produtividade de outras culturas também vem melhorando. Destaques positivos, a recuperação da produtividade em Goiás, em São Paulo, Minas Gerais, parte do Paraná com a retomada da produtividade do feijão, que tem uma elevada produtividade à frente de safra passada. Então, são vários pontos positivos distribuídos no território nacional que levam a essa super safra de recorde no país. Obrigado.